Vamos pegar o time do Yamashiro Yamashiro. Eu quero que você tenha gostado de me divertir. Oh, isso aqui. Bonita a loira, hein? Chris. Hum, não é? É um padrão aqui. Caros lutadores, chegou a hora de The King of Fighters. Eu farei a apresentação no lugar de Antonov. Conduziu com bravura o último torneio. Sua participação é esperada, é claro. Até lá. Quem que escreveu ali? Ah, negão falando em japonês, né? A nova apresentadoria depois do último evento, por isso que o próximo torneio será apresentado pela nova diretora Anastasia. Estudadores do mundo inteiro foram convidados. Eu, aqui ó, Clemence Bellamy, vou trazer esse Massacre, que não deu tempo pra ler. Olha o Kyo, tá bonito o Kyo. Ah, então agora você vai torpar a F. Ah, então agora você vai torpar a F. O que é isso? 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 Obrigado, cara. O que é isso? É um programa de quatro meses. Quatro meses, porra, respeita a reggae e nós, meu amigo. Sempre que tiver um jim-jim soprando, eu vou subir reggae. Obrigado, Shubuji. Tamo junto, cara. Brigadão aí pelo subir aí de quatro meses, cara. Valeu, tamo junto. Sh-Shun-chan. Não vou fazer dancinha porque eu não tô nos meus melhores momentos, né? Mas fica tranquilo que assim que eu melhorar eu faço. Valeu, Shubuji. Shun-chan. Ah, hum? Como é que eu vou dançar? Tô cheio de dor, cara. Não dá, mano. Não tem como, velho. Mas não dá, cara. Não dá. Infelizmente tá no contrato, mas eu não vou fazer isso porque eu não tô legal, velho. Infelizmente eu não tô legal, então eu não tô na minha melhor performance. Então não dá, cara. Meus músculos ainda estão doendo, cara. Então eu não vou... Me dispôr a fazer isso pra depois eu ficar aqui zoado, entendeu? Não dá, Shubuji. Infelizmente não dá, cara. Desculpa, mas... Acho que você me compreende, né, cara? Pô, aí você também quer me fuder, né, cara? Tô com dores musculares, galera. Então não dá, velho. Tá ruim pra caramba, é sério. Tá ruim. E aí, Waz, e aí? Ikeias, vai ter Life in Hell? Não, cara. Hoje não. Hoje aqui a gente chama de The King of Fighters, cara. Eu não sei como é que você é a Shiro aqui. Que nem. Não, cara. É, vai para a-lo. E aí, não? Mexa a prisão. É, vai para a-lo. Existe! Pro interviews. Em cima, ele tem um minuto. Tá ótimo. Quem é que você está ouvindo? Agora você está ouvindo, né? Viu? Quebra! É sério! Miqueias, e como é que você tá aí? Tranquilo? Onde tem nove? Tá no meio do outro lado? Tá exagerado o tamanho. Quê? Ela só defende, velho. É só defende, velho. Olha. O tempo tá diferente do dia cheiro aqui. Esse golpe ficou diferente também agora, viu, cara? Ele dava o golpe no alto, agora só dá o golpe no chão. Ele pula, mas o golpe é no chão agora. Rápido, vamos. O Ramon. O Ramon tá roubando, que nem antes. Tá roubando, hein, do Ramon, hein? Tá contra o player, meu, cara. Fazendo um mal de história. Tá jogando no PC também. O meu roda tava preocupado antes, cara. Tô no PC, cara, mas eu tô fazendo aqui a primeira... Ih, a Charm? Tá louco. Olha o tempo que é diferente. Ela não dá o especial, cara. Essa é só o começo de uma nova legenda mundial mundial. A Charm tá bonita, hein? O ganho! É o final? A Charm tá legal, gostei dela. A Charm tá bonita. O seu próximo desafio é... A Charm tá bonita, Charm, gostei dela. Olha os combos que eu ainda lancei. Olha os caras de areia, velho. Não dá o sensor. A Charm tá acabado, hein? O que vai é o final? A Charm tá bonita, né? Ai, agora a Charm tá bonita. Essa aqui vai afetar. Ah, o que vai é? A Charm tá bonita pra Vander. O que vai? Gostei do cara de areia, cara. Achei interessante, cara. Uma 10,50 T de 4 GB roda tranquilo. Roda, cara. Roda, roda. Agora a AMD eu não sei te dizer, cara. Não conheço nada de placa de vídeo da AMD. Quem que é essa daqui? Perky. Ah, tá bem alto o golpe aqui. Ah, deu um câncer ali com ela, hein? Tem um câncer ali, cara. Pô, The King of Fighters é bom, cara. É claro que você precisa aprender os combos agora aqui, The King of Fighters, né? Porque não tem jeito, né? Perky. 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 Pronto, vai! Perky está bem rápido, hein? E aí, Bruno, beleza? De boa? Caraca, o Cristo está super rápido aqui, pô. E aí, Bruno, pode jogar sim, cara. Pode sim. Fala aí pra gente jogar, trocar uma lutinha aí. Pode sim. Pronto, pronto? Pronto, vai! Oh, Ash! Ah, eu não tenho mais. Ah, é com o forte agora. Puta, não tinha outro me só para dar. Ah, eu estava jogando com a F-15 e ficou lento na hora que o Windows estava atualizando. Ah, é normal, cara. Está fazendo dois processos na sua máquina. Se você não tem uma máquina com SSD, uma NVMe, é normal isso acontecer. Está legal, cara. Gostei, sinceramente, assim. Vamos ver o modo de história, ver como está rolando aqui. Selecione a ordem. Me deixe, não me deixe. O seu próximo desafio é... Team Super Heroine! Team Super Heroine. Beleza, bora lá. Cara, os gráficos são bem bonitos, ó. Província de Main Street. Vamos ver a Mai, como é que está a Mai? Olha a Mai. Elas capricharam aqui na Mai. Olha as duas, cara. Você é louco. Elas deram uma caprichada nas personagens. Olha as duas, cara. É bom saber, na próxima vez aparece a atualização antes de eu jogar, pois é, cara. Numa 3600 GTX, 16GB está rodando 60 FPS, tá bom. Aí, Yurika. O problema é que o esconde aqui é tão diferente, né? Ah, ela tem o golpe. Como é que está os golpes dela aqui? Dois agarrão. Ah, será que dá para dar o 15? Deve dar, hein? Dá para dar o câncer ali naquilo, para selar aqui, ó. Imagina a Vanessa, cara. Cara, realmente para mim aqui, eles deram uma boa caprichada na Mai, cara. Na Mai não, na Shermie. Shermie está bonita. Olha lá, treta com as duas, hein? Desce barra ali, eles de explosivo. Desce barra ali, eles de explosivo. Não, deu para dar o cancelar aqui, cara. A Shermie, como é que ele dá? Tá acabada demais. Tá bonita, cara. Sinceramente, eu gostei da Shermie. Claro que eu preciso saber os combos ainda, a não ser os combos dela, né? Obviamente, acabei de pegar o jogo, acabou de sair. Mas foi legal. Ó, vamos ver a cutscene. A mãe do Raiden, cara. O cara está brisando ali com as mãos. Hum, olha o surgimento de Reverse evitado. Tá bonito, cara. O jogo está bem bonito, cara. O Clark está muito forte, cut demais dele. Vamos ver, Bruno, como é que está, cara. Eu não vi o Clark ainda, não. O que é que ele tem que mudar o nosso objetivo. Reverse, ou Reverse, e o que ele tem que fazer. Engraçado ver o Raiden sem a Leona, e o Clark, e o Ralph, né? Merda, é isso? É o King of Fighters, irmão. O que você passa? Não compreendem o jogo de lueta? Coffee? King of Fighters. Coloquei sensor óptico no arcade. Duplo ficou perfeito. Comprei no mercado as... Entendi, cara. Legal, aí sim eu... Ikea, assim. Tá bom? Let's roll! Your next challenger is... Team Secret Agent! Ele nunca roubou o The King of Fighters? Olá, vida? Uma... Uma vez? Uma única vez? Ou não? Ah, a Blue Mary, cara. A Blue Mary tá boa, hein? A Blue Mary tá muito boa no jogo. Let's go fight. Pensei que ela ia falar em japonês, cara. Round 1, ready? Go! Yeah. What a gente gotta en contra. You mean cheater, velho? I же! Ah, não tem o golpe? Ah, não tem mais o golpe com o soco. Não tem mais o golpe, cara. Pois é, Miqueias. Todas as placas que você compra aí no Mercado Livre são as minhas placas. Os caras realmente são todos safados, né? Por isso que eu não ensino mais a fazer nada. Entendeu? Parei. Vem cá. Que? Vou ensinar a fazer outras coisas, mas sem chance. Não vou ensinar mais nada, não. Galera, tudo ganhando dinheiro nas minhas custas aí. Enchendo o bolso e dá tudo certo. A Vanessa. É diferente a Vanessa, hein? O que é que é que você quer dizer? Não tem mais que você achar. Não tem mais que você não achar. Então, o que você quer dizer? Olha, pega no canto então. Pega no canto, cara. Cara, a Valencia tá legal. Eu também gostei do estilo dela, né? Mas por enquanto tem questão de corpo. E essa daí? E essa aí também é bonita. Né? Orochi-Tenão-san? Aham! O que é isso? É ruim, mas... O que é isso aqui é a gente? Isso não é possível! Orochi-Tenão! Agora é briga das gostosas, né? Ficou bonito, cara. Na verdade, assim, é uma boa renovada nos personagens. Tá bonito. Ao Yashiro. Final round. Pronto? Vai! Ai, que porra de pé é isso? É zoom, cara. Os devs deram uma bufada legal mesmo. Senão ficou ruim. Achei que ia ficar escuro, cara. Então, Yago. É exatamente o que eu tava muito preocupado com isso, cara. Eu tava preocupado se a galera de desenvolvimento não ia baixar a questão do dano, cara. Você tava fazendo, cara, vários tipos de dano bizarros, entendeu? Tipo, tirando muito sangue, cara. Este jogo eu quero jogar com você. E aí, Rafa, beleza? Bora? Vamos jogar, pô. Porque eles realmente estavam com dano excessivo, sabe? Estavam com dano muito alto, cara. Realmente que os caras deram uma bufada bem boa, velho. Assim que é bom. Tem que ser esquema de luta, entendeu? Não ficar dando combo lá, cara faz meia dúzia de combo, já era, morreu, acabou. Ficou muito besta. Então, é muito alto mesmo. Não deixe esse dano sem sombra. Não deixe esse dano sem sombra. Afinal, deixa eu fazer. Agora sim. Cermo com cermo. eu vou fazer o mesmo golpe que ela o caralho Não cancelou Só os personagens lá no fundo Foram zoadas, né? Esse papel, né? Meio modelagem redondinha Ah, demorou Demorou Tá maluca? Tá maluca? Sai fora, filha Ah, caralho Yeah, eu acho que eu acho E aí E aí E aí E aí E aí E aí tá aí acho não oi 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 a caramba oi 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 agora sim esse golpe tá roubado pra caramba oi 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 Vamos lá! E a Shiro tá com o golpe um pouco lento agora. É um pouco lento aqui, vai jogar Stumble? Hoje não, Jefferson, a gente não vai jogar Stumble não, cara. E a Shiro tá com o golpe. 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 Está aqui bem no meu pé aqui. Crystalização, arena. Crystalization. Arena de crystalização. Estranho. Estranho. Pronto? Vai! Que estranho, cara. Caraca, velho. Olha que fome de sangue. Que? Aí fica fácil, hein, ô. Vai pro pau, pô. Vai dar um quilômetro distante. Caraca, que mestre meio roubado, né? Otomaraga roubada pro caralho, né? Olha lá, atirei nada dela. Pode estar longe dela não, cara. Aí atira, corre. Cara, só o tempo tá muito diferente aqui. É muito estranho os golpes dela. Toma na bênção aí, ó. Olha, ainda voltou aqui, velho. Olha, a vermelha. GG, cara. É, cara, não é tão ladrona assim, mas é rouba. Rouba. Por que todo mestre tem que ser esses bizarros grandões assim, né? Os caras poderiam fazer outra coisa, né? Acho que é meio clichê, né? Clichezão. Ou, assim. Ah! Mínasã! Champions! É. Mína-san! 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 Sayonara! Tô feliz, eu pude bater naquele ruivinho. O torneio em si foi bem bacana, o Charmin tá dizendo. Viram quantos caras gostosos tinham lá? Mal posso esperar pelo próximo torneio. Ah, danadinha. Vocês aí não estão brincadeira, né? Qual o próximo passo? Posso de ir até atrás do Cuxinada. Cuxinada? Cuxinada, no caso, né? Cuxinada, hein? É uma possibilidade, com os portadores de três tesouros sagrados no nosso caminho. Porém, temos que tomar cuidado com o Cusanagem em específico, que é o Kyo. Ah, beleza. O Cuxinada, atual, é o namorado dele. Que? Imagina um mundo com o Cusanagem solteiro novo. Eu não aguentaria. Ah, chama de olho no Kyo. Ai, que danadinha. Nossa estratégia, então, é rezar para eles terminarem. Sério? Ridículo. E ele está namorando com quem? O Chris está lá. Vocês não entenderam o que eu estou falando? Eu também. Muito sério. Caramba, vocês estão falando sério. Charme, o que você está lendo? Ah, que isso? Quer ver? Ah, dá. A revista Coffee for Girls. Ridículo. Uma revista para satisfazer a artista marcial moderna. Antanove. Está louco para o Antanove. Nessa edição tem uma entrevista exclusiva com o G.A.W., um ensaio com os deuses mais lindos do ringue de luta. Espera aí. Como esse cara está na capa? Cadê o meu ensaio? E a Shiro reclamando. E o Ruivinho? Ele não foi entrevistado? Quem que é o Ruivinho? Não sei. Vou perguntar a Silvia na próxima vez que a gente se encontrar. Deve ter a ver com você ser mais lindo do que gostoso. Sabe que é um apelo totalmente diferente. Ah, a Charme é que é putona, hein, velho? Ah, peraí. Talvez seja porque me abandonaram na rua por pouco não sei o quê. O que mesmo? Você é tão lindo, Chris. Fofinho. Olha lá. Olha que está essa, Charme. Falaram uma matéria sobre garotos bonitos, mas não fiquei interessado. Daí eu recusei. Todo mundo achava que o Chris era a Chris, né? Deveria ter feito. Teria uma publicidade incrível para a banda. E é mesmo, eles têm uma banda, né? Bom, somos campeões. Então vamos escrever sobre nós querendo ou não, cara. Pois é, esses jornalistas me assustam. Vou deixar nas entrevistas com você, Yashiro. Pode ser que seja o Iori também, né? Nossa, olhem a hora. Intervalo acabou. Temos que voltar para a canção nova. Ah, eles estão no break da banda. Cara, mal posso esperar. Vamos botar fogo no mundo da música. Vocês não estão nervosos? Perguntou Chris. Ei, fica nervoso pelo quê? Fica nervoso pelo quê? Além disso, o além do mais, o tempo está do nosso lado. Oh, Yashiro possui ele. The King of Fighters. É isso aí, galera. Primeiro final do time aí, cara. Vamos cortar aqui. E é isso aí, cara. Legal. Ficou curtinho o jogo. Acho que ele está mais na pegada para a gente poder sair na pancadaria. Mas, legal. Muito melhor do que a Marvel's Capcom 3. Tchau. E é isso aí. Tchau.